de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, que se abram os caminhos aos filhos de Nosso Senhor, que fortaleçam a fé nos caminhos que vão andar, por do que vale as coisas da vida, se não tiver a paz diante do que tu desejas alcançar, tendes seriedade em tudo que fazes na vida, fazes tudo com amor e verdade, e tudo perpetuará, por que que o mal pega em nós, por que que as vezes tu acha que alguém fez alguma coisa para ti, que está bloqueando tua vida, olha só, o que lhe defende é seu estado de espírito, o que cria um escudo de proteção para qualquer tipo de magia, é a proteção que tu cria, proteção pelas suas atitudes, pela sua prece, pela sua fé, se tu não brinca com a fé, se tu é um responsável pelos seus atos, se tu leva a sério o que a doutrina lhe ensina, pode rezar o que quiser em suas costas, que o mal não pega, mas quando ocorre dessas coisas pegarem, porque houve alguma falha em ti, seu escudo de proteção está fraco, e as vezes tu fala, mas eu rezo todo dia, mas tu reza como? O que é a reza para tu? Não é o jeito de rezar que vai fazer você se fortalecer, mas sim com os sentimentos que tu vai rezar, se tu reza realmente aquilo que nosso Senhor do Bom Vim ensina, ou se tu reza contrário, se tu reza com mágoa, com raiva, e tu fica aí praguejando os outros, tu fica rezando para que Deus castigue alguém, tu fica rezando para que alguma coisa livre você de alguém, e não importa o que fizerem com os outros, esse sentimento não lhe cria proteção, apenas lhe iguala ao mal que já foi feito para ti, toda magia, toda magia negra pega, quando você não leva a sério a tua fé, quando você nunca faz nada de bom para ninguém, porque o que você faz para os outros protege você, se o teu coração é puro, se o teu coração é bom, tu não é miserável, tu não é avarento, se tu não tem a avareza, o escudo de nosso Senhor, o escudo de nossa Senhora, usando todas as energias que vem, da terra, do ar, das matas, todos os orixás vêm, ele cria um escudo de proteção, dentro dos parâmetros que tu precisa, quando a pessoa começa a rezar teu nome, e começa esse mal a pegar em tu, porque encontrou a abertura, encontra a abertura em tu, aí tudo em tua vida começa a ir por água abaixo, seu trabalho vai mal, seu relacionamento vai pior, aí tu começa a se definhar, tu começa a ficar doente, tu começa a não conseguir se concentrar, quando tu dá igual importância ao mal que fizeram, quando principalmente tu diga que leve em dobro o que tu me deseja, só que se tu conhecesse a lei do retorno, o dobro que tu deseja para o outro, volta em dobro para você, aí não acaba nunca, mas quando tu tem um sentimento verdadeiro, e tu entende que o ignorante usa o mal, o ignorante faz mal porque ele é ignorante, se tu tem esclarecimento das leis, sabendo que a lei do retorno é implacável, esse sentimento de vingança, faz com que a vingança volte, de onde partiu, toda vez que tu usa da prepotência e diga, do que você me deseja, eu lhe desejo o dobro, tu já está ali com uma ponta muito grande de maldade em tuas palavras, uma palavra de vingança, só que o que vai lá volta, o que você desejou lá voltou, o que você desejou que acontecesse com os outros, está acontecendo contigo, e esse é o maior erro que alguém pode cometer, é por isso que o Espírito fala, faz banho, faz prece, faz caridade, ajude o próximo, tu não quer ser ajudado, a lei do retorno, se tu não conhecer a lei espiritual, tu vai sempre querer ficar reclamando, justificando, cada dia está mais no buraco, cada dia tua situação está pior, aí os Espíritos, nosso Senhor, todo mundo fala, faz o bem, faça o bem, aí tu quer, ah não, mas ninguém faz bem para mim, por quê? Tu reclamou, eu já fiz bem para muita gente, será que tu fez mesmo? será que realmente tu fez bem a muita gente? Quando tu faz as coisas com amor, tu coloca amor, e dentro desse âmbito do trabalho de caridade, a lei do retorno lhe protege, desvia tudo quanto é ataque de você, você torna-se invisível, às pessoas ruins, aí tu vai ficar sossegado no trabalho, tu vai resolver o problema dentro da tua casa, tu vai se proteger, e às vezes tu precisa de alguma coisa, em que faça você lembrar, do compromisso assumido, para o seu bem, mas isso é um estado de consciência, tem gente que acha que não precisa de nada, Deus me ajuda, não precisa de nada, ótimo, se tu não precisar de nada, tu já alcançou um estágio, elevadíssimo, mas todos aqueles que estão nos estágios, elevadíssimos, um ajuda o outro, porque um precisa do outro, quando tu se preocupa com o teu próximo, o teu próximo passa a se preocupar contigo, quando tu faz alguma coisa de bem, alguém vai lhe fazer alguma coisa de bem, porque o mal, o mal campeia assim ó, cada esquina, cada lugar, cada pessoa que tu encontra na rua, dentro da sua casa, o mal entra pela televisão, entra pela música, entra pela vibração dos outros, entra pelo seu coração, e quando o mal entra, ele devagarzinho vai ali ó, atormentando você, que vai te deixando triste, acabrinhado, infeliz, revoltado, achando que a culpa é de A, B ou C, sendo que se o problema está contigo, é porque ele criou afinidade contigo, nunca, jamais, queira se vingar de alguém, porque alguém fez alguma coisa de ruim para ti, nunca leve mágoa, a lugar algum, nosso senhor não falou, só para tu se lembrar, se tu foi mal recebido em um lugar, ele não falou para tu sacudir até a poeira, de sua sandália, para que tu vai levar essa mágoa, para que tu vai levar essa vibração, para que tu vai ficar lembrando das coisas ruins, ué, se alguém não te quis, vai embora, lá na frente vai encontrar alguém melhor, tu fica reclamando, ah, o fulano não volta, ah, fulano não volta, segue em frente, tem coisa melhor no teu caminho, quando tu implora muito para alguém voltar, tu se prepare para ser infeliz, que se foi embora, porque não quis ficar, agora tu fica implorando, ah, eu estou apaixonado, eu estou amando, eu amo muito, mas que diastro, aprende a se amar, tu não está se amando, tu não está se respeitando, aí tu fica aí, vou fazer um trabalho, não tem como fazer um trabalho, para alguém voltar não, olha, tem, tu quer que volte? Volta, faz o trabalho e volta, só que volta do jeito que é, na hora que você encher de novo, vem aí e se aproveita de você, vai embora de novo, tu vai ficar fazendo o que? Implorando, migalha? Quem fica implorando para o outro voltar, porque ele não tem amor próprio, porque se alguém não quer ficar contigo, melhor tu procurar outro caminho, procurar outra pessoa, para quê? Se não quis ficar, se não quer ficar, para quê que tu quer implorar, que alguém volta? O marido foi embora com o outro, arrasado a outro, arrasado dela, tu se livrou de um traste, agora tu quer que o traste volta? Ah, então mulher, não reclama da vida não, tu vai ter uma vida infeliz, é a mesma coisa os homens, a mulher foi embora com o outro, graças a Deus, que fique com ele lá, que faça bom proveito, normalmente quem faz isso, nunca é feliz, porque falta amor próprio, e quando tu tem amor próprio, tu se ama, tu vai seguir teu caminho, e quem faz qualquer construção, de amor, por causa de dinheiro, ah, é porque ele é rico, ah, porque ela é rica, que riqueza é essa, que vai te cobrar a sua felicidade, vai fazer tu ficar ali dentro da tua casa, dentro da tua mansão, cheio de coisa, com o coração vazio, não sendo feliz, tu tem que ter amor próprio, faz isso contigo não, tem que se amar, tem que se cuidar, sacode a poeira do pé, vai embora, tu perdeu o emprego, ah, eu queria voltar para aquele emprego, sacode a poeira, tem coisa melhor no teu caminho, sempre tem alguma coisa melhor, se tu não ficou, não era para tu ficar, se ficou um ano, dois anos, dez anos, foi o tempo que tu tinha que ficar, segue teu caminho, olha gente, presta atenção, o olho, ele não está na nuca não, o olho está bem aqui, na frente, no alto, para tu enxergar lá adiante, o olho não está aqui atrás, para tu ficar olhando para trás, olhando o que ficou, não, olha para frente, olha sempre no horizonte, sempre para frente, porque se alguma coisa passou, passou, não ficou contigo, não era para ficar, se tu vai falar, mas eu queria, às vezes tu pega aqui uma, um ferro véio aqui, ocupa tudo que tu tem com o ferro véio, lá na frente, está cheio de pedras preciosas, e tu fala, e agora, como é que eu vou carregar? Presta atenção em uma coisa, quando tu perde alguma coisa, Deus sempre, lhe reserva alguma coisa melhor, Deus sempre vai lhe dar alguma coisa melhor, não lamente, o que atrasa, eu sei que tu para, perdeu alguma coisa, tu para e começa a reclamar, tu começa a chorar, tu fica ali rodeando aquela coisa, e esquece, segue para frente, Deus está ali, com tudo do bom e do melhor para lhe dar, aí tu fica reclamando lá, o leite que derramou, derramou o leite, o que é que eu faço agora? O leite se misturou na terra, o que é que eu faço? Eu perdi aquele leite, chega lá na frente, tem um laticínio inteiro, lhe aguardando, quando alguém lhe tira alguma coisa, seja o que for, tu pode ter certeza, lá na frente tem coisa melhor, basta que tu ande, basta que tu caminhe, agora se tu ficar parado, só reclamando, só chorando, lamento te dizer, se tu ficar ali parado, chorando e reclamando, tu vai ficar ali parado, chorando e reclamando, não vai acontecer nada, segue tua vida, quando o guia fala, cuide da fé, cuide, ao seu horizonte, se proteja, tem gente má? Tem, tem gente que lhe deseja o mal? Tem, tem gente que faz mal para você? Tem, mas o mal só pega em você, se você não tiver, um crédito sequer, de amor verdadeiro, nosso Senhor vos guarde, vos guie. Aplausos Obrigado.